E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World H64D. Vamos fazer um vídeo hoje sobre o Hellfire pessoal. O título deve ser alguma coisa como Hellfire Fogo Rápido. Hellfire quando em situação tática requer engajamento rápido e de múltiplos alvos. Vamos fazer aqui um vídeo dele. Antes disso, deixa eu só mostrar uns negócios aqui. Deixa eu ver para onde eu começo. Vamos lá para frente lá. Onde está o nosso atirador? Beleza. Estamos aqui na frente. Ctrl V. Ah é, deixa eu mostrar um negócio aqui. Está vendo esse painel à minha esquerda aqui? Espera aí. Na época que o Matt Agner estava fazendo os vídeos, ele lançou esse card aqui. Vocês têm uma noção dos controles que o AI, tanto lá na frente como aqui atrás, como piloto, ele pode dar comandos, né? Praticamente nós vamos usar esses comandos aqui hoje. Quer dizer, nem todos, né? Só esse do, é, esse com a bússola aqui de, de orientação aqui, ó. Espera aí. Opa. Beleza, voltei. Conhece aqui, ó. A minha esquerda aqui. Ah, você disse? Deixa eu mostrar outra coisa aqui. É, Hellfire é fogo rápido. Vamos tentar lançar 4 Hellfire para atingir 4 alvos ao mesmo tempo. Vai ter um procedimento, vamos dizer assim, meio, meio macabro, mas vamos ver lá. Vamos ver lá. Vamos lançar 4 Hellfire para pegar 4 alvos ao mesmo tempo. Além disso, eu queria mostrar outra coisa. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Esse aqui é o meu canal. Tem um canal aqui que eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Espera aí. Beleza. Esse canal aqui, como vocês podem ver na barra de serviço, é só vocês acessarem aí. Espera aí. Só voltar ali. Espera aí. Só silenciar isso aqui, senão o barulho do fundo e eu falando não dá, né? Espera aí. Nesse canal aqui tem um monte de coisas já... Né? Meu canal não. Se não me engano, é de um polonês. Para o menos o site está em polonês, né? Aqui já tem um monte de coisas do... do H-64 para vocês lerem e se instruir, viu? Aqui ele já fez sobre canhão, sobre o TAD, aquisição de alvo, navegação, o Jorge, está up... Deixa eu ver. O que é isso aqui? Deixa eu traduzir isso aqui, pessoal. Vamos usar o translator do Google aqui. É como pilotar o helicóptero e aí vai, né? Deixa eu ver se dá para ver esse aqui do TAD. Não tem nada a ver. Navegação é muito longa. Deixa eu ver esse do canhão aqui. Espera aí. Canhão 30mm, M230. Isso aqui vai ser bom para aqueles que não gostam de ler, né? Já está tudo traduzido aqui no Google, pessoal. Já que no manual, o manual é muito seco em algumas coisas, aqui ele já deixa mais, vamos dizer assim, mais espranecido para vocês, né? Aí, é só acessar o canal do cara ali, colocar no translator do Google e ele traduz para vocês. Dá para pegar aí? Possível, né, pessoal? Moleza maior que essa não tem jeito, né? Espera aí, só ele voltar ali. Dá para pegar aí? Anota esse canal aí e dá uma olhada aí para aqueles que precisam de material físico, ou seja, papel para ler. Vai ajudar bastante. Além disso, deixa eu mostrar outra coisa aí. Tem um canal de um... Acho que é de um brasileiro. Cadê ele? Ah, isso aqui, ó. Blainestar. Blainestar. Ele só posta... Ele está postando vídeos do H64 também, pessoal. Em português. Como ele já está mais adiantado que nós, é melhor vocês dêem uma olhada no canal dele aqui para ver algumas dicas, né? Dica ou informação precisa, né? Como todo mundo sabe, o DCS nos deu uma bomba. Os caras é mal, filho. Escrever no manual. Espera aí, espera aí. Aí, espera aí. Deixa eu lá no... Já, já eu vou fazer o vídeo, pessoal. Só estou fazendo isso aqui para fazer uma vez. Espera aí. Espera aí, espera aí. Coisa rápida. Espera aí. Manual, manual, navegação, comunicação. Combate. Aqui, ó. Vamos passar a página aqui, ó. Isso aqui é tudo comandos que você vai poder dar para os pilotos aí. Tanto lá na frente como atirador, como aqui atrás como piloto, né? E como vocês podem ver, tem um milhão de comandos. Tem um milhão de comandos. Os caras é mal, filho. Agora eles pisaram no nosso saco mesmo. Além disso... Espera aí. Espera aí, pessoal. Vou mostrar. Tem de mostrar. Tem de mostrar a realidade da vida. Além disso, tem uns controles nossos, né? Espera aí. Cadê? 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 Eu falei. Eu tinha cantado essa pedra. Esses caras vão encher a nossa mão de comandos. Agora você vai ter de ser astronauta da NASA para memorizar um milhão de coisas, né? Você quer ver? Que eu queria mostrar esse aqui, ó. Opa! Opa! O que é isso? Parece que é um mirage. Não tem mais mirage, filho. Deve ser estrondo de chuva. Que chuva, filho. Estamos em abril, maio. Estamos em abril, filho. Espera aí. Cadê os controles? Calma aí, pessoal. Aqui, aqui. Desculpa. Aqui, ó. Esse aqui é o manche do piloto, que também tem lá na frente do atirador. Aqui, ó. Um, dois, três. Só esse aqui tem mais de uma função. Esse aqui tem mais de uma função. Esse aqui tem mais de uma função. Ainda tem uns botãozinhos aqui na frente. Aí você vai lá para o coletivo. Olha o tanto de botão com mais de uma função cada um. Isso aqui é só na parte de cima. Olha na parte de baixo. Aham! Cafanhoto. Vocês acharam que pilotar o H-64 é fácil, né? Por isso que você vê pouco vídeo. Os caras estão lendo e estudando, filho. Não tem jeito, não. Vocês quer ver? Isso ali é só para pilotar, né? Espera aí. Isso aqui é o do atirador. Aqui, ó. Temos essa tela. Esse manche do lado direito. Esse manche do lado esquerdo. Olha o tanto de comando. Nossa senhora. Eu tenho até dó de nós, filho. Os caras agora capricharam. O match egg não é foda. Espera aí. Deixa eu voltar para o meu vídeo lá, pessoal. Falei demais. Isso aí já foi quase 10 minutos. Espera aí. Beleza. Eu queria mostrar um negocinho rápido aqui. Aqui, ó. Quando você está em solo. Quando você está em solo. Esse botão aqui que liga o armamento. Aqui, ó. Armamento off. Armamento off. Mas quando você está em solo. Você pode habilitar o armamento aqui para alguma configuração. Aqui, ó. Ligou. Armamento ok. Deixa eu carregar aqui o hi-fi. Ali, ó. Copiou. Hi-fi está ativo. Se você achar um sensor aqui e travar. Ele atira. Eu não sei qual foi o louco que fez isso. Mas deve ter alguma coisa lógica para isso aqui, né? Eu só queria mostrar isso aqui mesmo, pessoal. Espera aí. Desativar. Aqui, ó. Isso aqui tudo é clicar, viu? Se você tiver um monte de comando da sua mão esquerda aí para configurar isso, eu não tenho. Então, algumas coisas eu vou usar aqui o próprio painel. Algumas coisas eu vou usar o próprio painel e outras coisas eu vou usar os comandos que eu consegui aqui. Copiou? Agora, deixa eu carregar a missão lá. Que só isso aqui já foi 10 minutos. Só de conversa fiada. Deixa eu ver se eu passei tudo. Mostrei os manuals. Mostrei o site. Beleza. Agora, eu vou carregar a missão. Acompanha aí, pessoal. Acompanha aí, pessoal. Sai não, filho da mãe, filho. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Estamos aqui dentro do aeronave, pessoal. Espera aí. A ideia é o seguinte. Está vendo esse triângulo? Vou dizer aqui na minha frente. Ali é o I-Point 1. Vou passar por I-Point 2, que vai aqui para a minha direita. Espera aí. Vamos aqui em RTR. Com essa mão de forma... Espera aí. Deixa eu tirar esse monóculo da cara aqui. Agora sim. Estamos na posição do piloto, pessoal. RTR. Deer. E digita 2. Agora ele traça uma linha direta lá para o 2. Quer ver? Coloca o monóculo. Aqui, ó. O I-Point. Onde está o nosso salvo? É ali. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pular lá para frente. Na posição do atirador. E vou dar uns comandos para o piloto aqui atrás. Espera aí. Só desengarenar aqui e virar para lá. Para facilitar a minha vida. Beleza. Desengatou. Vamos virar lá. Eu estou a 800... Espera aí. Deixa eu descer aqui, pessoal. Estou alto demais. Espera aí. Vamos descer. Vamos descer. Vamos descer. Opa. O alvo está ali à minha esquerda. Estou a 10 km do alvo. E vou atirar com 8. Porque aí tem uma folguinha boa. Vou passar para o assento da frente. O número 2 do teclado. Depois dou o Ctrl V para assumir os controles. Deixa eu descer mais aqui. Estou alto demais. Beleza. Vou pular lá para frente. Ctrl V. Estamos a 8. Deixa eu começar a mandar ele parar aqui. 70. 40. Zero. Só espera ele... Só espera ele estabilizar aí. Por quê? Porque eu mandei ele parar rápido demais. Aí não é piloto que aguenta, né? O cara é sacana, filho. Mandou parar de uma vez. Espera aí. Deixa ele estabilizar ali. Vai, filho. Vai que você consegue. Nem está suando, filho. Beleza. Estabilizou. 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 eu tava vendo no manual do DCS, parece que eles nos deram, nos deram não né, lá no manual tá mostrando as 5 opções de lançamento, eu vou fazer esse vídeo aqui e na semana seguinte eu vou ver se eu consigo fazer os outros, porque eu acho que um ou dois modos precisam do radar, mas vou ver se eu improviso, e aquela questão né pessoal, tem de ler o manual, traduzir e interpretar pra fazer o vídeo, desculpa aí pessoal, bora lá, bora lá, vamos ligar o armamento, deixa eu tirar essas informações do monóculo aqui da frente pra não atrapalhar, vamos ligar o armamento, beleza, vou acionar o railfire aqui com os comandos, como vocês podem ter visto lá, é um monte de comandos, então você vai ter de configurar, não tem jeito, railfire ligado, é, os nossos alvos estão no waypoint 2, peraí, vou dar um macete, macete não, faz parte do sistema de navegação, se eu tivesse com o radar ligado, se eu tivesse com o radar ligado, eu fazia uma varredura do terreno, e conseguiria colocar o sensor em cima do alvo, como não tem, os vídeos todos que você vai ver do DCS, é, apontando um sensor pra um ponto específico, no caso aqui eu tô usando o waypoint 2 de navegação, então, vamos fazer de quanto que o radar apontou pra lá e localizou um alvo, ali tem um alvo, beleza, é, e eu marquei o sensor lá no solo, que é o waypoint 2, você vem aqui em slave, mas eu acho que o TAD tem que tá ligado aqui na tela, peraí, deixa eu fazer uma configuração aqui pessoal, é só desligar isso aqui, peraí, vou colocar o TAD aqui na tela do atirador, peraí, beleza, o TAD tá na tela do atirador, agora eu venho aqui em slave, beleza, viu que o sensor tem uma cruzinha aqui, a princípio ele tá travando bem aqui em cima aqui, ó, do waypoint 2, copiou? ó, deixa eu me ajeitar no banco aqui pessoal, a princípio ele está travado em cima do waypoint 2, apesar da cruzinha tá bem longe aqui, mano, esse não é problema não, peraí pessoal, desculpa aí, deixa eu ver, aí você vem slave de novo e tira ela, beleza, agora com seus controles já configurados aí, você desce o sensor lá pro terreno, tá lá no solo, né, vamos tentar dar um zoom aqui, ó, ó, ó lá, ó, o que que eu falei, em cima, ó, alvo 1, alvo 2, alvo 3, alvo 4, vamos dar uma olhada neles lá, aí ó, desculpa aí pessoal, é, eu tava fazendo um pré-teste aqui, quando você faz o lançamento para pegar vários alvos, os tanques geralmente é mais lento, esses veículos de roda aqui, eles já são mais espertos, assim que você atira num, eles só, eles correm no terreno que nem barata, que nem barata, então a ideia é o seguinte, ó, eu vou atirar num alvo, é, e antes do railfire atingir o alvo, mais ou menos 12 segundos, eu vou atirar o outro, aí dá tempo de eu deslocar o sensor e travar no próximo alvo, dá pra entender aí? qualquer coisa dá uma olhada lá no manual lá, deixa eu só destravar aqui, deixa eu só conferir a distância, o problema é o seguinte pessoal, tô, é, mexendo a cabeça toda hora, porque do meu lado esquerdo aqui, tem dois controles, tá cheio de botão, e até agora eu não memorizei eles, peraí, eu vou deixar na tela de frio aqui, porque quando acerto o alvo lá, tem uma fumaça que sai do alvo, deixa eu pegar esse do meio aqui, que tá mais fácil, tô testando o laser, opa, sete, alguma coisa, beleza, é, vamos, é, liberar o railfire, railfire alinhado, observe que aqui ele tá travado com laser, né, eu vou disparar ele, vai ver aquela contagem aqui, e quando ele, é, 12 segundos antes de acertar o alvo, eu lanço outro, e já fico com a mão prontinha aqui, pra deslocar o, o laser pro próximo alvo, como eu falei, o veículo de roda, eles são espertos, e se eu não me engano, o sensor tá deslocando um pouquinho pra direita, peraí, eu não sei se é problema do railfire, do laser, ou se é alguma configuração que eu tenho que fazer, mas bora lá, vou disparar, tira um, opa, destravando armamento, destravando armamento, tira um, foi um, observa a contagem aqui, ó, olha lá, ele deslocando, ó, bem devagarzinho, peraí, volta pra aí, filho, 12 segundos, antes de atingir o próximo alvo, eu disparo o próximo, o tiro, 12, lá vai o segundo, essa contagem aqui é do primeiro, ó lá, 6, 5, 4, assim que ele atingir o alvo, eu desloco o sensor, lembre-se bem, os veículos vão correr, ó lá, acertei, acertei, ó lá, escorrendo, ó, aí você desloca pro próximo, ó lá, 16 segundos, vai, para, cara, que eu tenho que disparar o outro, disparando, disparei o outro, ó lá, paradinho, travado, os dois alvos estão na minha direita, vai pegar, beleza, corre o alvo pra cá, 20 segundos, ó lá, paradinho, quem manda ele ser burro, né, vou disparar o outro, foi o, o terceiro, aí a contagem, 5 segundos, para atingir o alvo, 2, 1, peguei, próximo, próximo, alvo, 16 segundos, o, 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 o misso já está no ar, 9 segundos, vê se não erra, cara, 1, nossa senhora, pegou, 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 se tem fumaça, porque pegou, só desligar o laser aqui, pessoal, errou, errou, mané, pera aí, pessoal, deixa eu fazer um gato aqui, mas vocês entenderam o sentido, né, tem problema não, gafanhoto, pera aí, vamos trocar o sensor aqui, pronto, coloquei no sensor de TV, errei, mas não tem problema não, 8, travado, raios fire, foi, problema não, a fumacinha lá no horizonte, lá, mas o sensor está deslocando mesmo, bem devagarzinho para a direita, dá para ver aí? Eu vi no vídeo do Matt Yag, nessa mesma situação, agora eu não sei se é algum comando de, de pilotagem que tem de dar para o piloto aí, ou se é defeito mesmo, 5 segundos para o impacto, 4, 3, 2, 1, pronto, fatura liquidada com desboto, deu para pegar aí, pessoal, esse aqui é o lançamento para pegar múltiplos alvos com o radar, não, é com o radar sim, pessoal, desculpa, pegadinha, 4 alvos numa janela do mesmo tiro, é lá, você podia atirar num, esperar outro, parar, atirar no outro, mas vai que você está com pressa, né, espera aí, só desligar isso aqui, vai que você está com pressa, e tem de fazer outra coisa, ah, tem de ir no banheiro, deixa eu pegar esses caras aqui, que eu tenho de ir embora, é, no manual do DCS, tem mais, 4 opções de lançamento, não garanto que dia que vai sair o vídeo, pessoal, mas que vai sair, vai, um deles, é, tecnicamente precisaria do radar, né, eu acredito que o radar do DCS, para essa, para esse módulo aqui, não vai sair antes de dezembro não, eu estou achando aqui não, né, mas, coisas do ofício, espera aí, só voltar aqui, pessoal, só desligar isso aqui, é, quando o cara pilota para nós, é outra coisa, deixa eu passar para o assento lá da frente, espera aí, vou passar para a posição do piloto, espera aí, segura, peão, deu para pegar aí, pessoal, lançamento em múltiplos alvos, aqui é negócio, tem de ler o manual, tem de assimilar as informações, não é fácil não, como eu mostrei no começo do vídeo lá, o que não falta é comando, o que não falta é comando, para você acionar aqui, mas o pessoal é foda, encheu nossa aeronave de comando, dá para ficar lá, dá não, né, dá sim, vai, faz uma forcinha que você consegue, desce essa hoje, H64D, fazendo o lançamento do Hellfire, em múltiplos alvos, eu vou tentar fazer os vídeos, que consta no manual, pessoal, não vai ser na sequência que está lá, vai ser na sequência, na sequência que eu der conta de fazer, é aquele negócio, pessoal, tem de trabalhar, tem de pagar as contas, sabe como é que é esse mundo aqui, não esquece de dar o joinha não, pessoal, e principalmente, não esqueça de compartilhar o vídeo, valeu, fui! e aí, Obrigado.